Olá! Está no ar o Manguerosamente. A conversa hoje é com um jornalista apaixonado por Belém, jornalista e o cara que faz história agora, o cara que está com a sua história sendo contada dentro do cinema, está trabalhando com cinema, Zé Luca. Tudo bem, Zé Luca? Tudo muito bem. Esse Zé Luca vem de onde, Zé Luca? Esse Zé Luca foi um nome que a minha madrinha, Léa Conduru, inventou assim que eu nasci, porque ela perguntou como é o nome dele. A minha mãe falou José Luiz. Ela disse, não, esse nome é muito sem graça. Esse garoto, para mim, vai ser Zé Luca. E aí foi um nome que desde criança pegou, bateu e ficou. Zé Luca, eu sei que você é um cara apaixonado por Belém, na verdade. Estava conversando antes daqui, você fala algumas coisas dessa sua estadia longa, né? Talvez isso nunca tivesse acontecido desde que você foi embora. Para que você contasse um pouco da sua trajetória. Você se formou em jornalismo? Não, eu não me formei em jornalismo. Na verdade, eu fiz engenharia civil na UFPA. Eu entrei na UFPA em 77 e fiz quatro anos de engenharia. Não cheguei a me formar. E aí, no terceiro ano, eu vi que não era aquilo, mas ainda empurrei com a barriga. E aí, no quarto ano, eu digo, não, gente, eu quero fazer outra coisa. Eu não quero fazer engenharia, não. Até porque eu trabalhei em engenharia. Eu acompanhei a construção de dois prédios, assim, da fundação até o acabamento. E aí eu vi que eu não ia ser feliz. Foi muito bacana. A engenharia está em mim até hoje. Eu uso engenharia no cinema, na direção de arte, que é o que eu faço, né? Eu uso direto muita coisa que eu aprendi na engenharia. Então, não foi uma coisa jogada fora, entendeu? E aí, como é que você partiu para ser jornalista? Porque você exerceu durante muito tempo, trabalhou no Liberal, né? Trabalhei. Ainda no prédio antigo, na Gaspar Viana. Na Gaspar Viana, trabalhei no Liberal, de 82 até 85. Final de 85, quando eu fui para o Rio. E quem sacou que eu podia trabalhar no jornal foi o papai. O papai falou comigo, quando eu disse que não ia fazer engenharia mais, e ele, preocupado, disse assim, o que você vai fazer? Eu falei, papai, não sei. Ele falou, sabe o que eu acho? Que você devia trabalhar em jornal. Mas você já gostava de escrever? Já tinha alguma coisa? Eu sempre... Descrever, não. Ligado à arte, você sempre foi, né? Mas eu sempre fui. Sempre fui. Sempre li muito, muito, muito. Desde adolescente. Muito cinema, né? Cinema. Cinema. Era um rato de cinema. Eu vivia no Guajará, no Cine Guajará, ou então no Grêmio Recreativo Português. Aquelas cadeiras duras, a catita passando. Sim. Era a minha vida aquilo. Era um filme por dia. Sessão de arte do Pedro Veriano. Era um filme por dia. Aliás, que bom tu falares no Pedro Veriano, porque eu costumo dizer que a minha formação em cinema está ali, está a célula, está nesses críticos em Belém que foram tão importantes para mim, entendeu? Pedro Veriano, o Luzia Miranda, a esposa... Luzia, o Assi, o Vicente Cecim, todos, todos. Todos que escreviam, na verdade, falavam diariamente, falavam nos jornais sobre cinema. Exatamente. Fizeram uma plateia de formação. Total, total. Eu me vejo aí nesse pedaço também. E tu lias críticas de cinema diariamente no Liberal e na província, e isso me encantava, porque o filme, para mim, não terminava ali quando eu saí da sessão, lá na Base Naval, ou então no Grêmio Recreativo, ou então no Cinema 1, Cinema 2, que eu vi muita coisa boa lá, e até no Olímpico e no Palácio. Mas aquilo reverberava em função das críticas, daquela coisa diária, e crítica é uma coisa legal, né? Crítica é maravilhosa. E aí, para passar para a redação, como é que foi? Pois é, aí o papai falou, olha, eu acho que tu das um bom jornalista. Eu vou falar com o Rômulo. O papai era muito amigo do Rômulo, tudo, falou com o Rômulo. Eu talvez tenha sido o último jornalista irregular a entrar na redação do Liberal, entendeu? Irregular porque não tinha formação de jornalista. Não tinha formação. E em uma reserva de mercado, precisava ter o diploma, curso superior, quando foi implantada. E aí foi o... E começou fazendo o quê? Cobria tudo? Cobria a cidade? Veio cobrindo geralzona mesmo, assim, três, geral, geral. Delegacia? Fazendo delegacia, fazendo assassinato. E eu já era apaixonado por Belém, eu sempre fui apaixonado por Belém. Sempre, sempre, sempre. Sempre andei muito, sempre fui muito de andar. E é andando que você sente a cidade, né? E desde garoto eu andava tudo. E sempre apaixonado pela arquitetura, pela cultura, pelas igrejas. E o Liberal intensificou, assim, deu uma carburada nessa paixão, entendeu? Porque era uma relação muito profunda com a cidade. Era a época daqueles fúscas, lembra? Aqueles fúscas? Sim, sim, sim. E da reportagem, né? Da reportagem. A minha vida diária era circulando por Belém. Então, Ismailino, eu conheço Belém com uma palma da minha mão. Claro que nesses quase 40 anos que eu estou no Rio, sem dúvida, não é mais a mesma coisa. Mas até as pessoas que trabalharam comigo agora, porque eu trabalhei aqui em Belém, nesses últimos dois meses e meio, elas ficavam impressionadas como eu conhecia as coisas, os bairros, as ruas. Mas isso muito em função do meu trabalho de repórter no Liberal. E realmente foi uma escola. Eu estou até emocionado de estar aqui nessa redação hoje, entendeu? Porque parte da minha vida está aqui. E outra coisa bacana é isso, né? Porque além, claro, dessa tua curiosidade, dessa tua paixão pela cidade, isso reverbera no que tu fazes hoje, né? Tu fazes um trabalho, trabalhas com cinema, trabalha com direção de arte, né? Exato. Que é uma coisa de objeto, de detalhes. Exatamente. E isso vai junto no teu trabalho, né? Total, total, total. Mas... E para partir para o cinema, como é que começou? Pois é, para partir para o cinema. Aí tem aquela inquietação do jovem, né? Talvez o jornalismo diário não era o que eu queria também. Então chegaste a ser jornalista no Rio. Não, não. Calma. Aí comuniquei ao papai que eu ia sair do Liberal. Outra mudança na vida. Papai e a mamãe superlegais sempre. Faz o que tu quiseres, esteja feliz. Aí eu falei, olha, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma viagem e quando eu voltar eu vejo o que eu vou fazer. Aí eu fiz uma viagem de ônibus daqui para São Luís, de São Luís para Ceará. Viajei no Nordeste inteiro, terminei na Bahia e acabei no Rio de Janeiro, onde mora uma irmã da mamãe. E eu lembro que era o Natal de 86. Natal de 86. E aí essa minha tia, que é uma amiga, não é só uma tia, ela é irmã, ela é amiga, ela é tudo. Eu já estava com a passagem comprada para voltar de ônibus para Belém. Aquela época a gente viajava muito de ônibus, né? Sim. Belém, Brasília. E aí a Zil, que trabalhava na Funarte, disse, Zé Luca, não volta para Belém, fica no Rio. Acho que tu tens que olhar mais, visão periférica, olha para o lado, vê a coisa, vê outra cidade. Eu consigo alguma coisa para ti aqui. A Zil trabalhava na Funarte, tá? E a ideia dela era conseguir alguma coisa na Funarte. Ela não conseguiu na Funarte, mas conseguiu na Rádio MEC. Sim. Que foi um outro presente na minha vida, entendeu? Foi uma outra porta aberta e um outro universo. Eu fiquei completamente apaixonado por rádio. E é a rádio mais antiga do Brasil em atividade. Sim, até hoje em atividade. Até hoje. Trabalho maravilhoso. É uma rádio que tem, hoje em dia só tem FM. Mas tinha AM e FM. AM só música popular brasileira e FM só música clássica. Eu trabalhei na FM. E aí a música clássica também entrou, que era uma coisa que eu já gostava. mas entrou na veia e foi, assim, uma experiência incrível. Eu tive um programa muito bacana lá. Chegou a apresentar o programa. Eu não apresentava porque eu sempre detestei a minha voz. E a tua voz é maravilhosa. Todo mundo fala. Mas eu tenho implicância natural. Sempre tive. Eu odeio escutar a minha voz. Não gosto. Então, tinha esse problema. Porque queriam que eu fizesse locução. A minha família é toda de locutores. Desde o meu pai, o meu irmão Cacá. Mas eu não queria. E aí eles me deram um programa chamado Memória Brasil, que foi maravilhoso. Que era um programa que eu entrevistava intelectuais, artistas, pessoas do esporte. Mas só fera, só medalhão, assim. Só para terem uma ideia. Eu fui a última pessoa a entrevistar o Chacrinha. Opa! Eu entrevistei Bidu Sayão. Eu entrevistei Oscar Niemeyer. Eu entrevistei pessoas muito importantes, assim. E era uma entrevista por semana. Então, durante os quatro anos que eu trabalhei lá, eu tive um trabalho consistente, bacana. E quando o Collor entrou... Isso no centro do Rio de Janeiro, né? Isso ali na Praça do Rebúlio, Campo de Santana. Sim, Campo de Santana. Aquele prédio maravilhoso, antigo. Cheguei a visitar muito, porque eu trabalhei durante muitos anos na Rádio Cultura. E a gente tinha um intercâmbio com eles. Às vezes a gente ia para lá, fazer cursos. Tu deves ter visto o estúdio sinfônico deles. Sim, maravilhoso. Onde Vila Lobos, sabe? Tocou. Tocou lá, sim. Tocou um espetáculo aquele lugar. Então, foi muito bacana. Aí, quando o Collor entrou, em 89, a primeira coisa que ele fez, se você se lembra, foi colocar todos os prestadores de serviço do funcionalismo público. Porque eu não era concursado. Eu era prestador de serviços. Então, ele colocou todos os prestadores para a rua. Então, no final dos anos 80, 89, eu me vi sem trabalho, novamente sem perspectiva, pensando novamente no que fazer. Só que nesses quatro anos de Rádio MEC, eu era rato de antiquário e de leilão. Mas por que essa ponta? Já tinha isso? Já tinha isso desde Belém. Eu sempre gostei de coisa antiga. E a minha mãe também sempre gostou. E foi uma coisa que a mamãe passou para mim também. Eu me lembro de ir a antiquário com ela, criança, e eu já ficava deslumbrado com aquele universo, com aquilo tudo. Então, eu sempre gostei. E no Rio de Janeiro, eu fui um assíduo frequentador de feiras, de brechóis, de antiquários e de tudo. E aí, quando eu me visse em trabalho, eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? A minha casa estava cheia de coisa. Quadros, objetos, muranos. Porque na segunda metade dos anos 80, as pessoas espatifavam murano no chão. As pessoas estavam cagando, literalmente, para murano. E eu, não. Eu estava comprando murano. Entendeu? Então, eu comprei coisas muito boas. Os venins mais fantásticos que tu pode imaginar. Os ceguzos mais fantásticos. E fora as outras coisas. Comprava direto e direto quadros. Tudo, tudo. Foi aí que surgiu aquela história da loja. Exatamente. Aquele shopping de Copacabana. Exatamente. Aí eu disse assim, pronto, vou abrir uma loja. Aí eu tinha uma amiga que tinha uma barraca na Praça 15, que é uma praça maravilhosa de antiquários, uma feira de antiquários no Rio, que existe até hoje. E aí, essa minha amiga falou, pô, contigo eu abro qualquer coisa. E nós abrimos em um mês. O Antiquário. Pegamos essa loja ali no shopping dos antiquários, que é um dos lugares mais fantásticos do Rio de Janeiro. Boca gente conhece, na verdade. Ninguém conhece. É um absurdo. É incrível aquilo ali. Que é bem Copacabana. É bem Copacabana. É super Copacabana. É super interessante que tu tens mais de cinquenta antiquários reunidos naquele lugar. Tem um teatro lindo lá. Tem um teatro maravilhoso. O ex-Teresa Raquel, que agora tem outro nome. Oi, oi, oi. Acho que foi o primeiro shopping de Copacabana. Foi o primeiro shopping de Copacabana. Então é um shopping muito bacana. E o que eu acho bacana daquele lugar é que é muito off, off, off Rio de Janeiro. Entendeu? Assim, quem está ali não quer saber de praia. Quem está ali está com outra, pensando em outras coisas. É um lugar especial. É muito bacana. E aí nós abrimos a loja. Loja chamada Rally Gally. E eu falei para a minha sócia, vamos especificar. Como eu tenho muita coisa dos anos cinquenta, e tu tens também, não vamos colocar nada que não seja dos anos cinquenta para cá. Então a gente varria os anos cinquenta, os anos sessenta e os anos setenta. Talvez nós tenhamos sido os primeiros antiquários a jogar o olhar para os anos setenta. Então a gente tinha que ninguém fazia isso no Rio ainda. A gente tinha muito acrílico, a gente tinha muito aço escovado. Ninguém dava bola para isso aí. Nós fomos realmente os primeiros. Mas não era valorizado, na verdade. Não era, mas passou a ser. Passou a ser, inclusive ganhou uma nomenclatura, a coisa retrô. Exatamente. Fugindo da palavra retrô, veio junto com ela esses objetos dessa época. Exatamente. O retrô veio muito em função de quem olhava para os anos cinquenta, sessenta e setenta. E aí o nosso antiquário brechó, porque não tinha pretensão nenhuma, era uma coisa descolada, pop. A gente tinha... Vendia tudo. Vendia tudo. A gente vendia bijuterias fantásticas, Saint Laurent, tudo que podes imaginar de bijuteria boa, bacana, que a gente pescava muito. Então, era muito particular a nossa loja. E aí a gente... A nossa loja começou a ser frequentada por pessoas muito legais, pessoas da moda. Era uma época das primeiras raves no Rio de Janeiro, mercado mundo mixe. Então, a nossa loja veio muito nesse pacotão, entendeu? Um pacotão que é um pacotão bem retrô, né? Bem retrô. Totalmente retrô. E muitos artistas, assim, nossa, muitos, muitos, muitos. Pessoas do cinema e os produtores de arte, os produtores de objeto e os diretores de arte. Eles frequentavam a minha loja direto. E aí, se eu não tinha determinada coisa, uma televisão assim assado dos anos sessenta, eu era um cara super com minha agenda. Ainda telefone, eu tinha celular. E aí, no telefone fixo, às vezes, o objeto que eles me pediam... E um dia eu conseguia e ligava para eles. Olha, consegui aquilo que estás querendo. Aí, quando eu vi, eu estava produzindo. Eu digo, gente, o que eu estou fazendo é o que eles fazem. Eu estou produzindo. E, Ismaelino, a coisa do antiquário também começou a me incomodar. Porque, nesse universo, você lida muito com as dificuldades das pessoas, entendeu? É a viúva que perdeu o marido e que precisa vender as coisas. É a pessoa que está fodida e que precisa resolver a vida, as dívidas, entendeu? Então, aquilo, sinceramente, começou a me incomodar mesmo. Uma carga de energia que me deixava um pouco para baixo. E aí, eu falei, porra, mais uma vez, eu vou ter que mudar a minha vida. Eu não quero isso para sempre. É aquela coisa de abrir loja, fechar loja do dia. Apesar de ser um ambiente com pessoas bacanas frequentando, mas tinha uma coisa que me incomodava. Aí, eu falei para a minha sócia, olha só, eu não estou feliz. Tu queres comprar a minha parte? Ela falou, tudo bem, não vai ser feliz. Mas é uma pessoa que me deu força para seguir o meu caminho. E eu me lembro que ela até perguntou, mas o que você vai fazer? Eu disse, não sei, mas estou pensando em ligar para esses produtores de cinema e de teatro e de falar que estou a fim de trabalhar nisso também. E aí, comecei a ligar para todos eles. O dinheiro começou a desaparecer, né? E a preocupação a aumentar e não acontecia nada. Aí, um certo dia, eu me lembro que era início de agosto de 1996. A minha grande amiga, irmã, para quem eu devo tudo, Mônica Costa. Paraense também. Paraense, uma diretora de arte maravilhosa, uma artista plástica. E uma amiga querida que deu uma prova de amizade, porque a Mônica é muito amiga do Walter Salles. Muito amiga. Amiga dele, desde que ela foi morar no Rio de Janeiro... Diretor de cinema, Walter Salles. Sim, 76. Walter Salles, maravilhoso. Imagina, que dispensa qualquer coisa, apresentação. E a Mônica, muito amiga dele, desde que pisou no Rio de Janeiro. E ele sempre gostou muito da Mônica, porque a Mônica, tu sabes, é uma pessoa muito verdadeira, uma pessoa que é leve, que tem aquela energia, aquela coisa, mas todo mundo se apaixona por ela. E ele era um amigo apaixonado por ela. Quando a Mônica foi na van-première do Terra Estrangeira, ela saiu completamente desbundada do filme. Quando ela foi falar com ele, com o Valtinho, ela falou no ouvido dele, Valtinho, eu estou completamente emocionada, apaixonada pelo filme, e quero te dizer uma coisa. Eu quero fazer o próximo filme teu. Eu faço qualquer coisa. Faço qualquer coisa. O que tu mandaram te fazer, eu faço. E aí deu um beijinho nele e foi embora. Seis, ou sei lá, um ano depois, ele liga para ela e fala, Mônica, eu vou fazer um longa, e queria muito que tu fizesse isso longa. Aí a Mônica, mas o que eu vou fazer? Ele disse, o que eu tenho para ti é a produção de objetos, porque os diretores de arte, são dois diretores de arte de São Paulo, eles que vão fazer o filme, eles que vão ser o teu chefe. Mas eu quero te dizer que eu vou te bancar. A produtora de objetos já está escrito aqui. Só para a gente explicar, então, por exemplo, tem a diretora de arte, explica para a gente exatamente, para quem não entende muito, o que faz uma diretora de arte e o que faz um produtor de arte dentro de um filme. Pois é, a diretora de arte é a cabeça da equipe. É quem cria tudo do filme, a cenografia toda, a produção de objetos, a produção de carros, a produção de animais. A gente pensa que é muito restrito, mas a direção de arte é uma coisa muito ampla. É a comida de cena. É um trabalho muito abrangente, é um leque de coisas. É muito complexo. O diretor de arte é o cabeça, é o diretor da equipe, é o cara que organiza, é o que comanda a equipe, é o maestro. É o que diz o que quer. É o que diz o que quer, é o que conceitua, é o que estabelece a paleta de cor, ou que linha a gente vai seguir. É o cara que está diretamente ligado ao diretor, é o cara que lê o roteiro com o diretor, é o cara que é brifado pelo diretor, é o cara que tem que entender a cabeça, o que o diretor quer fazer com aquele roteiro. Então, é um trabalho de criação e de organização também, porque ele é o maestro. Aí, a segunda pessoa é o assistente dele e o coordenador de equipe. O coordenador de equipe até é uma função que surgiu mais de 20 anos para cá, porque quando eu comecei, não tinha ainda o coordenador, mas o coordenador hoje é muito importante. É o cara que fica no escritório, é o cara que resolve tudo, é que passa os e-mails, é que organiza o transporte, é o que organiza tudo. Tem o coordenador, tem o produtor, que é praticamente o assistente do diretor de arte, o produtor de arte. Tem o produtor de objetos, que é o cara que sai atrás dos objetos que compõem o cenário, entendeu? Tudo. Tipo uma cena, o cara precisa de um telefone tal, de tal cor. Por exemplo, aqui nós dois, o que o produtor de arte vai... O que o produtor de arte, o produtor de objetos, ele vai atrás dos microfones que a gente está falando aqui, daqui dessa tela, dessa mesa, desse papel que está aqui em cima, do copo com água que está ali, entendeu? Se o plano fosse esse de nós dois aqui. Aí você chegou no central do Brasil, não é? Pois é, como eu cheguei no central... Pela Mônica. Pela Mônica. Por isso que eu devo tudo a essa minha amiga, que é uma irmã, é mais que uma amiga, porque a Mônica, na insegurança dela, porque era o primeiro trabalho dela como produtora de objetos, ela poderia ter chamado alguma pessoa do mercado, entendeu? Porque o mercado do Rio de Janeiro estava cheio de produtores de objetos maravilhosos, incríveis, tá? A gente estava já ali na volta do cinema, depois que o Collor tentou destruir o cinema brasileiro, e a Mônica, quem? É a chamada retomada, né? A retomada, a retomada, o nome é esse, retomada. A Mônica poderia te chamar um profissional mesmo do mercado, mas ela chamou, me chamou, entendeu? Por isso que eu devo tudo a ela. O fato de eu estar fazendo quase já, eu já fiz, sei lá, o 38º longa que eu estou fazendo, eu devo tudo a ela, porque foi ela que me chamou. Como é que foi esse trabalho do Central do Brasil, né? Porque vocês saíram, vocês tinham o Rio de Janeiro, né? Isso foi um verdadeiro presente. Depois eu ia para o Nordeste. Eu lembro quando ela me chamou, Zé Lu, que é o seguinte, o Valtinho acabou de me ligar, ele vai fazer um filme, é um filme com a Fernanda Montenegro, chamado Central do Brasil. Olha só, a estrela da Mônica e a minha estrela. É assim, você começar com Central do Brasil, que é realmente... realmente... Que foi o filme, né? O filme, né? O filme de retomada. Foi para o Oscar e tudo. O filme que até hoje, nenhum filme brasileiro teve tanta... Aliás, tem umas cenas muito emblemáticas, né? Tem umas cenas ali quando eles já estão no Nordeste, tem uma coisa de promesseiros ali, não é? Numa cidade. É, tem. É uma cena linda, né? Tem. Aquela... Até legal que tu tivesse mencionado isso, porque a Sala dos Milagres, que é aquela sala onde a Fernanda adora desmaia. Lembra? Que estão as rezadeiras rezando. Ela entra procurando o menino, que o menino fugiu dela. E lá ela desmaia. Essa Sala dos Milagres, eu considero até hoje o cenário mais lindo que eu já fiz. Assim, eu tenho o maior carinho por esse cenário, porque, sinceramente, foi o mais lindo. Foi no primeiro filme que eu fiz e, sinceramente, até hoje não tem nenhum cenário que tenha superado esse. Não tem. Não tem mesmo. Mas, voltando para a nossa chamada para o Central, aí a Mônica falou, pois é, a gente tem uma reunião amanhã, que amanhã nós vamos conhecer os diretores de arte que são de São Paulo. Ela até me falou o nome. É o Cássio Amarante e a Carla Café. E aí nós fomos lá para videofilmes e encontramos com eles. Só que a gente não sabia o que estava, de fato, acontecendo. porque eu entendo também a preocupação dos dois. Os dois eram dois diretores de arte já com uma carreira estabelecida já e, quando eles falaram para o Valtinho, ó, Valtinho, a gente está levando a nossa equipe. O Valtinho falou, olha só, tragam a tua equipe. Só que a produtora de objetos não precisa trazer, porque a produtora de objetos é a Mônica Costa, que é uma amiga minha. e não tragam. Mas como assim? A gente já está com a nossa produtora de objetos para ir para o Rio. Eles não tragam porque vai ser a Mônica Costa. Vai ser ela. Ela tem alguma experiência em cinema? Não, ela nunca fez cinema, mas vai ser ela. Aí, Ismaelino, quando nós encontramos os dois pela primeira vez, hoje eles são meus amigos, eu falo para eles isso. e lembre-me. A reação da PC, né? Eles nos olharam da cabeça aos pés e dos pés subiram para a cabeça. E a nossa produção, minha e da Mônica, foi uma produção difícil, porque foi uma produção envolta numa atmosfera de muita desconfiança e de preocupação deles. Novamente, eu faço questão de repetir, eu entendo, eu estaria da mesma forma preocupada se estivesse no lugar deles. Sim, sim, sim. Então, nos dois meses que nós preparamos o bloco do Rio de Janeiro, que era o apartamento da Dora, o apartamento da Marília Pera e da Estela Freitas e a Central do Brasil, esse primeiro bloco foi filmado no Rio de Janeiro, depois nós paramos para o Natal e Ano Novo e depois nós fomos para o Nordeste. E até a gente entregar o apartamento da Fernanda, foi muito difícil. eu não dormia bem, nem a Mônica, porque a gente sentia uma preocupação muito grande da parte deles, entendeu? Mas, quando nós apresentamos o primeiro cenário, aí já houve uma certa calmaria. Aí apresentamos a parte da Marília Pera, que estava lindo, já ficou a coisa mais calma. mais... E você já entrou nesse universo aí, vendo ali no set de filmagem Marília Pera, né? Ah, isso, Fernanda. Foi outra experiência fantástica, né? Porque, assim, eu que, completamente apaixonado pela Fernanda e pela Marília, Pixote, todos os filmes, da Fernanda nem se fala, assim, tudo, né? De repente, estou ali vendo aquelas duas, aqueles dois monstros E olha o caminho que a vida leva, né? Porque foi uma coisa puxando para a outra, porque quando você vê, você já estava nesse universo de uma maneira ou de outra trabalhando com aquilo que você já estava no antiquário, né? Aí foi muito engraçado porque aí no último dia, aí nós filmamos os apartamentos que eram todos estúdios e depois filmamos a Central do Brasil, que foram dez dias de filmagens na Central do Brasil. Era muita coisa na Central do Brasil. Toda aquela coisa de escrever carta, tudo. E eu me lembro que no último dia de filmagem, no café da manhã, tipo cinco e meia da manhã, o café lá no set, a Mônica chegou comigo e falou, Zé, não tenho nenhuma notícia boa para te dar, mas parece que tu não vais para o Nordeste, que parece que eles vão levar um produtor, um assistente de produção de objetos da confiança deles de São Paulo, ou enfim, ou da Bahia, sei lá de onde. Então, quero te dizer que eu acho que tu não vais, mas aquele jeito da Mônica, né? mas olha só, se eu fosse tu, eu ia falar agora com o Valtinho, que o Valtinho foi com a tua cara, gostou de ti, Esmalino, quando ela acabou de falar isso, aquele jeito, Mônica, aquele jeito, Mônica Costa, quando ela acabou de falar isso, o Valtinho se materializou na nossa frente com uma xícara de café na mão. Juro por Deus. E aí, a Mônica, quando viu aquilo, ela deu uma volta e saiu, como quem diz, fala agora. Fala agora. E aí, eu falei para ele, olha, Valtinho, eu estou preocupado porque estou achando que eu não vou para o Nordeste, que vão levar uma pessoa que está mais enfronhada, na produção, do Nordeste, inclusive, eu até entendo tudo, mas queria te dizer que eu vou lamentar muito. E aí, ele olhou para mim e disse, você só não vai para o Nordeste se você não quiser. Aí, eu falei, então está. Então está. e aí fui para o Nordeste, foi muito engraçado que eu fui para o Nordeste, passei o Natal no Rio, no dia seguinte, eu viajei, eu, o contra-regra e um assistente de produção e o motorista do ônibus de cena. Sabe aquele ônibus que aparece no filme inteiro? Aquele ônibus nós conseguimos do Rio de Janeiro e nós levamos ele para o Nordeste e viajamos do Rio de Janeiro até a nossa primeira parada para filmar, que foi Milagres na Bahia. Imagina, uma cidade que faz parte do cinema brasileiro. Foi lá que o Glauber filmou Deus e Diabo na Terra do Sol e outros filmes maravilhosos. Todos foram filmados lá. E... E aí, Ismaelino, foi um... Pinto no lixo, entendeu? Eu me vi... O cara que já era apaixonado por cinema, já tinha na memória os filmes do Cine Club. Exatamente. E aí, produzindo no Nordeste também, que é outra... É outra história. Trabalhando com objetos, né? Trabalhando com objetos. E esse teu olhar de sensações que tu sempre tivesse em Belém, incrível isso. E a minha ligação também com as pessoas, sabe? Mais humildes mesmo. A gente filmou em lugares muito... Eu sempre digo para os meus amigos que trabalham com cinema, que trabalham com produção, trabalham ali, e trabalham por trás das câmeras, que tem uma coisa que existe um vício ali, As pessoas... Quem é do cinema é um pessoal muito específico, né? Vocês se apaixonam por aquilo, né? Vocês gostam do tempo, do tempo que o filme é feito, daquele tempo ali do set, do que acontece ali. Tem uma... As pessoas ficam viciadas naquele movimento, não é? É um vício, é. O cinema tem isso, né? Porque é um trabalho que é muito intenso, quase que uma injeção na veia, né? E aí você fica com aquela equipe vendo aquelas pessoas diariamente durante, sabe, dois, três meses e... Hoje em dia são quatro semanas de filmagem, mas o central foram oito semanas de filmagem, entendeu? E... Então é muito intenso. Não, mas sempre equipe, você sempre está rodeado de muita gente, né? Sempre rodeado. Não tem aquele trabalho solo, né? Você está sempre rodeado de cinquenta pessoas, entendeu? São cinquenta pessoas. Eu costumo dizer, são cinquenta pessoas atravesando o deserto do Saara. Fazer filme, para mim, é isso. Entendeu? Porque é um... Tem o momento do silêncio, né? É, total. E é um trabalho exaustivo. Sim, sim, sim. Hoje em dia é até melhor, porque hoje em dia a gente está fazendo cinco dias de filmagem e dois de folga, graças a Deus. Entendeu? Porque antes não, eram seis dias filmando com um de folga, que é uma coisa... Como foi durante a pandemia? Desumana. Você chegou a trabalhar durante a pandemia? Fiz dois filmes na pandemia. Que foram? Foi o Desapega, um filme do Xu, Chien, e logo depois o De Repente Miss, também do Xu, que é um filme com a Fabiana Carla. E foi difícil, porque principalmente o Desapega, nós filmamos assim, todo mundo fazendo teste diariamente, indo àquelas equipes... Para aquele clima, né? Desinfetar o cenário todos os dias, entendeu? E os surtos, porque as pessoas pegavam Covid. Só para tu terem uma ideia, no De Repente Miss, que nós filmamos no Ceará, a equipe inteira de arte pegou Covid. Menos eu. Teve um dia, Ismaelina, que eu estava sozinho no set. Nem contra a regra eu tinha, porque a equipe inteira estava com Covid e a equipe tinha que ficar dentro do quarto do hotel, para não passar para a equipe. Principalmente para os atores e para o diretor, né? Porque assim, o contra a regra, pegar Covid, Você acha que depois desse momento, que foi bem grave para todo mundo, mudou? Você diz agora que vocês têm dois dias, né? De folga. De folga. Claro, gente. Isso é uma coisa que veio pós-pandemia. Gente, isso é uma coisa que a gente tem que lutar muito por isso, Ismaelino. Ninguém é obrigado a trabalhar seis dias e ter uma folga por semana. Isso é desumano. Isso é burro. Isso é a coisa mais burra que pode existir. Porque agora mesmo eu fiz o filme, esse filme que eu fiz aqui em Belém. A gente vai já chegar aí. Vamos falar desse filme? Vamos. Vamos falar. A gente está conversando aqui porque você está em Belém numa temporada já longa, né? Talvez a maior temporada depois que você foi embora. Nos quase 40 anos que eu moro no Rio de Janeiro. Fazendo cinema paraense, né? Conta sobre esse projeto para a gente. Pois é, esse projeto foi o maior presente que eu recebi nos últimos tempos. Assim, eu passei o sírio aqui, né? Os 90 anos da mamãe. No dia que eu cheguei no Rio, meu celular... Passaram um zap para mim, uma mensagem. E aí, muito educado, um zap educado, era de uma produtora de Belém que queria muito que eu lesse o roteiro do filme que ela, como produtora, e o marido dela, o diretor, tá? Ela se chama Michelle Maia e ele, Ismael Machado. Jornalista, inclusive, né? Trabalhando no liberal. Cara, incrível, assim, assim, o Ismael me impressionou muito com a inteligência dele, com o olhar dele, com a... com a... a quantidade de informação que ele tem. É um cara que lê muito, é um cara que vê muito cinema. Então, isso foi muito bacana, muito bacana. Sim, mas voltando, aí ela falou, tem esse roteiro, a gente quer filmar no que vem, tem que filmar no que vem, tem que filmar em agosto por causa das regras da Ancine, ela me explicou tudo, né, do edital, e por que não chove em Belém, e por que também vai ter eleição em outubro, aí vai ficar muito difícil, e a gente tem que filmar em agosto. Mas eu quero muito que tu leias o roteiro. Eu falei, Michelle, eu não estou fazendo nada, manda para mim o roteiro. Ismaelinho, ela mandou o roteiro para mim, o arquivo, eu não passei o arquivo nem para o notebook, eu li o roteiro no celular, eu li o roteiro em uma hora e meia, e fiquei completamente apaixonado, assim, pneu arriado mesmo, digo, meu Deus, que roteiro é esse? É uma história que se passa? Aí tem mais esse presente, uma história toda ambientada em Belém, um thriller, um thriller ambientado em Belém, e um thriller com cenários, com um leque de locações, de cenários, e de coisas diferentes, porque o filme, na verdade, a protagonista é uma garota moradora da Terra Firme, entendeu? E de 19 anos, que tem um irmão de 18, e moram sozinhos com a mãe, que é uma feirante da Terra Firme, e vivem na maior dificuldade, até porque o pai dela foi assassinado, coitado, naquela chacina que houve na Terra Firme em 2015, 2016. Sim, sim, sim. Morreram, sei lá, quase 30 pessoas, e muitas pessoas, inclusive, que não tinham nada a ver com nada, que eram inocentes, que é o caso do pai dessa menina. E aí, essa menina, desde a morte do pai, nunca recuperou esse buraco que ficou na vida dela. E foi um buraco que, inclusive, fez ela se distanciar da religião dos pais, que é uma religião de matriz africana, o tambor de mina, que é a umbanda, o candomblé, genuinamente paraense e do Maranhão. E foi uma outra coisa inacreditável, deslumbrante. E aí, de repente, você está nesse universo, que coisa fantástica. Pois é, eu me apaixonei por roteiro porque era essa coisa que misturava a Terra Firme com o Teatro da Paz, com o Ná Figueiredo, onde a garota ia assistir um show punk. Então, tinha... Quando eu li o roteiro, eu digo, meu Deus, Belém é uma São Paulo equatorial. Entendeu? Esse filme, ele quer mostrar que Belém é uma cidade multifacetada. É uma cidade que você... E somos, né? E somos. Na realidade, nós somos. Nós somos muito isso. Engraçado que esse filme, inclusive, você está falando agora, me contando, a gente está também no momento de filmar a psica, né? E sim, estou sabendo. Com o filme que é do Kiko Meirelles, do Fernando Meirelles. Exatamente. Está sendo feito aqui já tem um tempo, né? E eles estão filmando justamente esse lado de Belém. A gente vai ver uma Belém que a gente talvez não seja a Belém do cartão postal, não seja a Belém daquela cidade que a gente talvez tenha o orgulho de mostrar ou consiga mostrar, mas tem uma Belém que é essa Belém que está sendo descoberta, essa Belém do que gira em torno do centro da cidade, da área urbana, dessa Belém musical, dessa Belém de aparelhagem, de super cores, não é? De uma maneira única de se vestir, de até dialogar, né? Exatamente. E no roteiro eu já vi o que ele queria mostrar. Ele queria mostrar que a Terra Firme é um bairro periférico muito forte culturalmente, entendeu? Lá eles têm manifestação de tudo, de tudo, música nem se fala, mas teatro, street dance, eles têm um cineclube na Terra Firme, eles têm um cineclube na Terra Firme, um cineclube maravilhoso, espetacular, que eles organizam os eventos mais diferentes e leituras e palestras e mostram também. E o filme, na verdade, gira em torno desse universo, é um thriller, como vocês já falaram. O filme é centrado nessa família, essa mãe solo, viúva, criando esses dois filhos com a maior dificuldade, mesmo a Grace trabalha entregando comida numa lanchonete hipster de Belém. Então, outra coisa que me agradou, porque uma garota periférica, entendeu? Uma família humilde, mas trabalha num restaurante hipster e que se apresenta para a cidade numa forma muito interessante. Ela é bacana, ela é aberta para a vida, ela não tem preconceito. Uma das melhores amigas dela é uma garota rica de Belém, entendeu? Que começou a dar defeito dentro de casa e o pai coloca a menina morando no apartamento que ele tem no Manuel Pinto da Silva, no 22º andar. Então, a Grace circula numa boa por todas as representações que a gente encontra em Belém, entendeu? Foi isso que chamou a atenção, a minha atenção, para dizer que bacana isso, que bacana mostrar alguém da periferia não mostrar de uma forma estereotipada, mas como uma pessoa com uma visão aberta, uma visão inserida numa cidade grande como é Belém. Agora, para te ver como essa coisa que você me contou, você sai, você já assina a direção de arte. A direção de arte é minha. Você já está como direção de arte, que eu lembro que você tem uma assinatura de uma versão nova do Gabriela, não? Não, do Dona Flor. Dona Flor, aliás, rodado na Bahia, foi isso? Rodado na Bahia, do Pedro Vasconcelos. Do Pedro Vasconcelos. Também você volta, quer dizer, você tem um outro universo paraense que talvez também a gente não conheça muito, mas que é o quê? Que é o sul do Pará com a história do Pureza, Exatamente, eu fiz o Pureza. E você já assina também a direção de arte. A direção de arte é minha. É um filme de sucesso, filme com a Dirapaz, rodou o mundo inteiro, continua sendo exibido, e é um filme interessantíssimo como temática de resgate de uma situação tão real. Para você teres uma ideia, o filme passou na tela quente da Globo e foi a maior audiência de cinema brasileiro na tela quente da Globo. Ela está sobre a questão do trabalho escravo, que é uma questão tão... Trabalho escravo. Quer dizer, é um assunto tão ácido, mas tratado de uma forma tão... tão... E tem Dirapaz ali, não é? Hein? Tem Dirapaz, que é absolutamente magnífica. Porque o que é a Dirapaz? O que ela levou para a Pureza? O que... Nossa Senhora, tudo, 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 todo o cuidado dela, desde a prosódia, da forma como... Porque o diretor do Pureza, ele é de São Paulo, mas ele mora há muito tempo em Brasília. E o Pureza foi todo escrito por pessoas lá de Brasília, produzido por pessoas de Brasília. Então, o roteiro chegou nas nossas mãos com formas de falar que não eram as nossas, entendeu? E o Renato, que é um cara fantástico, outro diretor maravilhoso com quem eu trabalhei, ele deixou isso muito na minha mão e na mão da Dira, entendeu? De tentar corrigir essa prosa e essa prosódia, entendeu? Então, a Dira foi fundamental. Mas é aí que eu digo que essa sua paixão pela cidade acaba te levando para esses caminhos também, não é? E, por exemplo, você já pega dois trabalhos seguidos, praticamente, porque você também vem de um documentário que você fez aqui. Eu fiz um documentário. Antes desse Terra Firme, como chama? Chama Flash Dance Terra Firme. E aí já teve um documentário, que é um documentário histórico. logo depois do Pureza, antes da pandemia, em 2019, eu recebi outro presente, o Renato Barbieri, o diretor do Pureza, me chamou para ajudar ele no Tesouro Náterer, que é um filme muito bacana, é um documentário, mas o Renato me chamou porque ele queria alguém para estar junto dele e para tentar dar um olhar mais específico para o que ele ia filmar, entendeu? E foi muito bacana porque o filme, nós trouxemos a maior autoridade em Johan Náterer do mundo. Johan Náterer foi um naturalista austríaco que veio ao Brasil junto com a princesa Leopoldina. Ele veio ao Brasil naquela missão austríaca para desbravar algumas partes do Brasil, mais ali em torno do Rio de Janeiro e da Serra do Mar em São Paulo e no Paraná. Ele ia ficar por ali durante dois meses, só que ele ficou 20 anos no Brasil. Ele ficou 20 anos no Brasil e ele fez o Brasil inteiro do Paraná e de São Paulo e entrou no Pantanal. E do Pantanal, ele pegou o Rio Guaporé, do Rio Guaporé, porque o Rio Guaporé está no Pantanal, mas o Rio Guaporé sobe e desemboca no Rio Mamoré. E o Rio Mamoré desemboca no Rio Madeira e o Rio Madeira desemboca no Rio Amazonas. Então, ele fez toda essa viagem durante 20 anos e do Rio Amazonas ele desceu até Belém. Só que o Johan Náterer chegou, coitado, em Belém, na época mais violenta da cabanagem. As pessoas estavam passando fome. Já tem esse recorte. Já tem esse recorte. Ele chegou casado com uma índia. Ele se apaixonou por uma índia. A história dele é incrível. Teve três filhos com a índia e trouxe eles para Belém, daqui de Belém, do porto de Belém, voltar para a Europa. Acontece que ele chegou na cabanagem e ele não conseguiu. não conseguiu sair daí. Ele ficou preso em Belém durante vários dias, quase dois meses. Foi muito difícil porque ele também era confundido com o português. Ao mesmo tempo, ele tinha que lidar com essa questão. que estava rolando. De guerra. Foi uma guerra. Agora, que filmes fantásticos. Você tem ainda para estrear. Você tem o Flash desse Terra Firme, você tem esse que é documentário. Tem o Tesouro Náterer, mas o Tesouro Náterer já está no MUBI. Ah, o Tesouro Náterer já está no MUBI. E o Tesouro Náterer foi o grande vencedor desse ano, agora, do Festival É Tudo Verdade, no Rio e São Paulo, com o Festival de Documentários. Olha, maravilhoso. Um dos melhores do mundo. Um dos melhores do mundo e o mais importante do Brasil. E nós ganhamos o melhor documentário. E tem, já tem possibilidade, a previsão de estreia do Flashdance. do Flashdance. Do Flashdance? Porque a carreira do Pureza, ele continua, ele continua, ele foi muito, eu sei que ele é muito exibido, ele é vendido para o passado no mundo inteiro, não é? Isso. E o Flashdance? O Flashdance, pois é, eu até encontrei com o Ismael e a Michelle, me despedi deles na segunda-feira, a gente foi ali no Bar do Parque tomar um suco, e aí eu conversei, perguntei isso para ele. ele vai trabalhar no filme, agora na edição, ele não vai poder pegar ainda agora direto, mas ele vai trabalhar, mas a ideia é, acho que, eu até falei isso para ele, acho que a ideia é primeiro aproveitar a copy, porque acho que a copy Belém vai ficar no mundo, entendeu? Então, eu acho, eu espero, não sei, quem sabe disso são eles, ele que é o diretor e a Michelle que é a produtora, mas eu até falei para eles que se fosse eu o dono do filme, eu deixava para lançar o filme depois da copy, porque... Vai ser muita coisa, a cidade vai estar em ebulição, vai estar, eu acho que o nome Belém, entendeu? Então, o filme passado em Belém... Agora eu vou te instigar uma coisa, porque não escrever um livro sobre, claro, tem o dono da escrita, jornalista, Belém, fazer essa mistura toda aí, dessa tua história de fazer um livro, e aí já agora com o cinema, tem coisa mais, interessante do que... Até ontem, a Jorani Castro me chamou para um bate-papo com os alunos da UFPA, que foi uma delícia, tinham 60 alunos lá conversando comigo, eu falei de toda a minha vida, eles ficaram impressionados assim do caminho, do meu caminho. Hoje você já é um cara do cinema, tu já te sente o cara do cinema. Claro, totalmente, eu não quero mais fazer nada da minha vida a não ser cinema, eu finalmente encontrei, depois de tantas idas e vindas e erros e voltas e reviravoltas, eu encontrei uma coisa que eu quero fazer para sempre. Olha que ótimo. Sabe? Assim, até eu falei para os garotos ontem, ontem só tinha gente de 19, 18, 20, 21 anos no máximo, entendeu? Eu tenho 65 anos, assim, eles sempre, os que trabalharam comigo agora no Flashdance, tudo garotada de 20, 21, 22, eles ficavam impressionados com a minha energia, com o meu vigor e realmente eu tenho, eu acho que eu tenho ainda energia para fazer muita coisa, mas eu tenho 65 anos, existe uma renovação que é natural, que é saudável, entendeu? Então, eu estou pronto também para não parar, mas as pessoas, a idade pesa também. Mas escreve esse livro. Me vou escrever. Não, na hora que pararem de me chamar, Ismailina, eu vou escrever, eu tenho muitas ideias, imagina, eu tenho muita história para contar, assim, nossa, eu passaria três dias contando coisas para ti, do cinema. Ótimo. Papo de cinema, papo de Belém, vou te perguntar também uma coisa, o que mais gostas de Belém, o que mais tu admira na cidade? Qual é a sensação? Como é que tu vê Belém nesse momento? Eu estou muito esperançoso, eu estou voltando para o Rio com a minha autoestima de paraense lá em cima, entendeu? Porque eu sinto que as coisas estão acontecendo aqui, eu sinto que as pessoas estão descobrindo. Hoje, novamente, eu fui com a Jorani ver o Fernando Meirelles. Ontem fui eu, hoje foi ele que foi falar com os estudantes. E eu fui. E ele falou exatamente isso, que ele acha que Belém, que o audiovisual em Belém tem tudo para acontecer, entendeu? Assim, porque o cinema está bombando no Ceará, o cinema está bombando em Pernambuco, está bomba na Bahia, sempre bombou. Por que não bomba aqui? É, mas é porque acho que a gente tem pensado muito, mas isso é uma coisa que é bacana, que a gente tem pensado muito na Amazônia, por exemplo, a gente vê que o cinema do Acre é pulsante, o cinema no Amazonas é bem pulsante, acho que a gente está muito centrado agora nessa coisa da Amazônia, não é verdade? E a gente se engloba, apesar de sermos, eu acho, diferenciados. Mas isso não pode estar sendo muito paraensista. Não, 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 estás falando certo, mas eu falo assim que a gente tem também uma mão de obra de cinema aqui, de audiovisual, muito bacana. Nesse filme encontrei profissionais daqui de Belém absurdamente bons, assim, na minha própria equipe, sabe? O coordenador, que é o Pedro Rodrigues, que trabalhou comigo, um garoto sensacional, que para mim ele está no mesmo nível dos melhores do Rio de Janeiro, o trabalho dele, sabe? Eu também só vim com o meu corpinho do Rio de Janeiro para esse filme, porque o Ismael e a Michele desde o início falaram, olha, é baixo orçamento, tu tens onde ficar em Belém? Eu disse, tenho, fico com a minha mãe, porque isso vai ajudar muito a gente. E quero te dizer uma coisa, tu não vai trazer ninguém do Rio de Janeiro, tu vai trabalhar com pessoas de Belém. Eu falei, ótimo, é o que eu quero, porque como é que eu, que tive lá atrás na Central do Brasil, a possibilidade, a chance de fazer cinema sem nunca ter feito, como é que eu vou agora encrespar? É lógico. seria a coisa mais hipócrita do mundo se eu tivesse uma atitude. Ah, não, quero trazer alguém do Rio. Não quero, quero fazer com gente nova. E não me arrependo, tive o Pedro, tive uma menina da Terra Firme, Ana Lu, Benchimol, uma moradora da Terra Firme, ela estuda arte na UFPA, que foi assistente daqui, porque ela já estava inserida no projeto desde o início, entendeu? Ela, inclusive, era uma das escolhas para ser a Grace, que é a protagonista, tá? E aí eu me apaixonei logo por ela, porque o Ismael falou, olha só, Zé Luca, tem uma menina que estuda arte no UFPA, a nossa ideia era pegar ela para ser a protagonista, mas ela chegou comigo e falou, olha só, Ismael, eu estou feliz porque você me chamou, mas o que eu queria fazer mesmo era arte. Aí eu já quero essa menina, porque é uma menina que sabe a vaidade toda, a possibilidade de trabalhar com uma atriz, essa frescura, essa chatice, e ela, sabe, não dá importância para isso, querer trabalhar com uma arte. Então eu disse, não, é essa menina que eu quero. Querido, bom falar contigo, nosso reencontro com o Tati, histórias, 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 a gente tem história para mais, vamos esperar outros filmes ou esses que vão estrear. Foi um prazer enorme conversar contigo e ver esse teu vigor pelo amor por Belém, que isso é muito importante. Na verdade, uma das ideias desse videocastro fala de aumentar essa autoestima, na verdade, revigorar isso, alimentar ela, porque nós somos realmente diferenciados. É o meu amor para Belém, Ismailino, assim, eu volto para o Rio depois da manhã com esse amor muito mais energizado, sabe, o tanque cheio, volto com o tanque cheio, com a autoestima lá em cima, porque eu acredito nessa cidade mesmo, eu sou apaixonado por Belém mesmo. Obrigado. Este é o Mangarosamente, que você assiste no Libreplay, dentro de liberal.com e no YouTube de O Liberal. Agradecimentos. 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 Agradecimentos.